De volta com o nosso Você Bonita e vamos para o programa Imperdivo, que hoje tá bom demais. A gente vai começar com a nossa pauta de nutrição. Vocês sabem que eu adoro esse assunto. É impressionante como quanto mais a gente aprende, quanto mais orientação a gente tem, melhores ficam as nossas escolhas. E isso tem um impacto direto na nossa vida. Então vamos aproveitar para conhecer os tipos de macarrão que todo mundo adora, para escolher direitinho. Quem vai contar tudo para a gente mais uma vez é a nutricionista doutora Vanderly Marchiori, que eu estava com saudade. Ah, meu Deus. Obrigada por ter vindo. Você viu? Que bonitinho. A notícia boa, né? Muito boa. Acho que a última vez que você veio... Acho que você já estava, mas eu não sabia. Ah, pode ser. Ou eu ainda não podia contar. Aquele período, né? Que a gente tem vontade de contar, mas ainda não dá. Mas tudo bem. Agora o pessoal já está acompanhando o crescimento. Não tem mais como esconder. Nem quero, né? Acho ótimo. Vamos curtir. Já tenho que comemorar. E vou te dizer uma coisa. Eu sempre gostei de massa. A massa é muito saborosa. Acho que todo mundo gosta de massa. E agora na gravidez, eu estou gostando um pouquinho mais. O sabor está um pouquinho melhor. Ainda bem. Não sei. Melhor, né? Ainda bem o sabor está um pouco melhor, porque então você está no grupo das gestantes que não morre de tanto enjoo. É complicado. Quando tem muito enjoo, é muito complicado. Agora a massa, mesmo para gestante que está com bastante enjoo, é uma boa opção. Porque tem um sabor neutro. E quando o alimento tem um sabor neutro, a aceitação é muito melhor. A gente só tem que tomar cuidado com os molhos, porque os molhos ricos em gordura, gestante tem uma tendência a não aceitar. Aliás, qualquer tipo de alimento rico em gordura, para gestante, não é uma boa opção. Até em função do tempo de digestão. A gente já tem o bebê ali empurrando um pouquinho o estômago para o alto e acaba tendo uma complicação ali no processo digestório. Lentifica demais. Então isso é um alerta. É um alerta. Vamos ficar atentos agora. Para as mulheres que não estão grávidas, como deve ser o consumo do macarrão? Porque é carboidrato, é massa. A gente sabe que alguns podem elevar o índice glicêmico e isso pode ser perigoso. Então eu queria que você começasse por aí. Pois é, esse já é um grande mito que caiu. O macarrão é um alimento de baixo índice glicêmico. Então quando a gente compara, por exemplo, com arroz, o índice glicêmico, só para as pessoas que estão em casa entenderem, é a velocidade com que o nosso corpo libera a glicose depois do consumo de um alimento rico em carboidrato. Quanto maior é o índice, maior é a tendência de formação de gordura no nosso corpo e eleva muito a glicemia e insulinemia. Ou seja, a liberação de glicose e insulina ficam mais altas. Isso pode ser um problema principalmente para quem já tem um quadro de resistência à insulina ou diabetes. Hum, entendi. Quando a gente compara o macarrão com o arroz, que são do mesmo grupo, é carboidrato do mesmo grupo, o que a gente percebe? Pela própria natureza do macarrão, se a farinha de trigo, água e sal, a composição do macarrão é essa. Farinha de trigo, água e sal. E pelo fato dele ser submetido à cocção em menor tempo, ele tem o índice glicêmico que é menos da metade do arroz branco. Nossa, eu não sabia disso. Então, o arroz branco tem o índice glicêmico de 72, que é considerado alto. O macarrão integral tem o índice glicêmico de 38. E o macarrão não integral, ou seja, o que é feito com farinha refinada, ele tem o índice glicêmico de 42, que é considerado baixo. Então é muito baixo, mesmo o de farinha branca. Mesmo o de farinha branca. Que ótima notícia. Isso não quer dizer que a gente não tenha que preferir o integral. Porque o integral, ele tem uma característica que é ter mais fibra, mais zinco, mais cromo, mais vitaminas do complexo B. Só que mesmo não integral convencional, que é o que todas as pessoas aceitam, ele é uma excelente opção como fonte de carboidrato. Perfeito. Agora, a gente tem algumas diferenças entre esses macarrões que estão aqui. Aparentemente, a gente consegue destacar e perceber o integral. O integral. Pela cor, que é a única coisa que muda. O sabor é o mesmo. Pra mim é o mesmo. E eu acho integral, às vezes, mais gostoso, não sei. Achei ele mais al dente, achei ele mais saboroso. É, ele fica mais mastigável, né? Muito saboroso. E a incorporação de molho também é diferente. Essa bandeja aqui, a gente tem as massas curtas, que a gente chama. As massas curtas são essas massas que são mesmo cortadinhas menores, né? Como o pene, como o fuzile, até o padrino nosso. A incorporação do molho é diferente. Ah, é? Por quê? Então, molhos, essas massas curtas, elas admitem que a gente trabalhe com molhos mais encorpados. E as massas longas, como espaguete, com linguine, como todos os outros, eles também trabalham bem com molhos mais fluidos. Com molhos tipo ao sugo. Entendi. Eu sabia disso também, que aula! Então, às vezes, você percebe quando você faz um pene, por exemplo, ao sugo, e a hora que você termina de comer a porção, estava ali, perfeito. Mas a hora que você termina de comer a porção, você percebe no fundo do prato o molho e um pouquinho até de água. É verdade. Fica até um pouquinho de água porque é mais difícil de escorrer. Entendi. Então, o macarrão é mais difícil de escorrer. Então, a dica para esse tipo de massa são molhos mais consistentes. Ao invés de você fazer um sugo convencional, faça o sugo com um tomate confitado. Ou seja, pega o tomate, pica grosseiramente, deixa ele em pedaços maiores, dá uma leve refogada e acrescenta a base do molho ao sugo. Você vai usar muito menos molho ao sugo e vai ter os pedaços de tomate, cebola, enfim. Aí você faz o molho da maneira que você mais prefere. Que delícia! Fica delicioso. Nossa, abriu apetite essa hora ainda. Até salivamos. Agora, qual a diferença entre essas duas massas? Porque as duas me parecem de farinha branca. As duas são de farinha branca, mas pela própria coloração você já tem como identificar. Essa massa é sem ovos e essa massa é com ovos. Certo. E isso, só dois... Não mais do que 2% da população hoje consome massa com ovos. Consumir massa com ovos não aumenta em nada o colesterol de qualquer pessoa. Era isso que eu ia te perguntar. A quantidade de ovos nessa massa é minúscula. Pra gente fazer um quilo de farinha, usar pra um quilo de farinha que vai dar um rendimento maior ainda de macarrão, se utiliza de 1 a 2 ovos no máximo. E isso por porção é muito pouco representativo. Ou seja, não aumenta em nada, não há risco algum de aumentar o colesterol pelo consumo de massa. Agora... Só que se você fizer uma massa com molho de 4 queijos, os queijos, pela característica inflamatória, por todo o volume de gordura, eles podem favorecer o aumento do seu colesterol. Agora, a massa em si, não. O integral tem ovo ou não? Tem marcas que tem, tem marcas que não tem. Em geral não tem, porque não é necessário. O ovo não é necessário pra dar nenhum tipo de toque especial ao macarrão. O macarrão, ele já tem... Aliás, é o alimento mais aceitável no mundo inteiro, seja por sabor e é o mais acessível por custo. Verdade. O rendimento dele é muito bom e ele atinge qualquer faixa etária. Então as crianças consomem muito bem, os idosos consomem muito bem, pontos diferentes de cocção. E aí nesse ponto diferente de cocção, você também pode incrementar a sua receita. O macarrão que é super interessante pra se trabalhar com idoso e com criança é o macarroninho. É muito gostoso. Além dele ser muito gostoso, ele cozinha rapidamente. Então se a pessoa tá com muita falta de tempo, é só ferver a água, coloca o ninhozinho ali. Em dois minutos ele já tá cozido. E ele já tá cozido, é de mais fácil mastigação. Então você consegue também com o molho um pouquinho mais encorpado, porque senão vai virar uma pasta. Pode virar uma pasta. Mas o ponto de cocção é o mais importante. A massa é tão fina que em dois minutos ele já está cozido. Agora, se a gente for falar de composição nutricional do macarrão, você citou que ele é importante, ele nos fornece benefícios. Só que muitas vezes, por ser tão gostoso, a gente acaba errando aí na dose. Então pela composição nutricional dos macarrões que você trouxe aqui, quanto a gente deve ingerir? É diferente se a gente for comer o integral, se a gente for comer esse que não tem os ovos, se a gente for comer aquele que é o instantâneo. A quantidade acaba mudando de um pro outro pra nos favorecer, pra que isso seja bom pro nosso organismo. Pra ser saudável. Pra ser saudável, o ideal é sempre o macarrão integral ou esse macarrão com legumes. É com legumes, sim. Exatamente, esse é feito com espinafre, esse é feito com cenoura, tem o rosado que é feito com beterraba. Que legal! Os negros são feitos com tinta de lula. Ah, aquele molho então usado em riso? É, é tinta de lula. Que legal! Então a gente tem particularidade de cada um deles. O ideal é que você consuma, pra ser sempre saudável, que você consuma integral ou com legumes. Ou se é uma pessoa que já tem dificuldade de consumo de alimentos, fazer uma massa recheada com carne ou com frango ou com uma ricota. Que essa daqui é um capeletezinho, né? Isso, um capelete, um risoles, alguma massa assim. Porque aí você consegue atingir uma pessoa que tem muitas vezes uma limitação de escolha, limitação de sabor, com uma massa que é agradável e mais completa. Entendi. Fez o seu macarrão, você pode consumir um macarrão feito de farinha branca tranquilamente, mas incrementa esse macarrão. Coloca um molho feito com carne magra. Então pode ser um bolognesa feito com carne magra ou com frango desfiado. Ou uma coisa facílima e muito rápida, que é o macarrão com atum. É verdade. Macarrão com atum super saudável, super magro, fica uma preparação bem adequada. É o macarrão com sardinha. A sardinha é fonte de ômega 3. A sardinha é fonte de ômega 3 e fonte de cálcio. Se a gente fizer um macarrão e aí eu vou na receita da minha mãe, que é bem interessante, ela faz um espaguete, ela cozinha espaguete, faz um alho e óleo de sardinha desfiada ali, picadinha, grosseiramente, assim. Pica na mão mesmo e cobre com muita salsinha crua. Fica delicioso. Sério? Fica delicioso. Vou experimentar, gente, além de tudo. Você sabe tudo de cozinha, tá mais que convidada. A gente tem que cozinhar com a gente, fazer um festival de massas com molhos diferentes, saudáveis. Gostou da ideia, diretora? Vamos passar bem nesse dia, hein? Tá mais que convidada. Algum nutricionista tem que saber adaptar as receitas. Perfeito. A gente tem que saber cozinhar. A gente tem que saber cozinhar. Porque muda tudo o que você vai colocar como ingrediente. Eu preciso saber, por exemplo, se a pessoa gosta só do macarrão instantâneo, porque ela conheceu só o macarrão instantâneo, ela tem que conhecer esse sabor e desenvolver uma receita pra fazer a transição. Porque macarrão instantâneo não é ruim. Não é ruim? Não é ruim, porque os teores de sódio estão sendo adequados. Mas ele é frito, né? Porque a pessoa... A pré-fritura não dura mais do que um minuto e meio hoje. Ah, é? E há várias marcas que hoje não fazem mais pelo sistema de pré-fritura. Que legal saber disso. Elas fazem um outro método de preparação mesmo desse pré-frito, desse macarrão instantâneo, mas que não é a pré-fritura. O que a gente tem que tomar cuidado quando pensa no macarrão pré-frito é aquele sachezinho, que ele é rico em sódio. O molhinho. O pozinho. O molhinho. Entendi. Então você pode fazer esse macarrão e fazer com o seu molho caseiro. Tenha sempre o molho de tomate no seu freezer. O molho de tomate ainda é o mais saudável. É o mais saudável, mas nada impede. Um alho e óleo também, né? Um azeite com alho, com espinafre, que também é muito fácil fazer, fácil ter no freezer, também é muito saudável, né? E à noite? Porque essa pergunta, eu acho que se eu abrir o Twitter agora, vai ter todo mundo perguntando assim. Posso comer depois das seis horas da tarde? Quero comer carboidrato à noite, tenho muita vontade. Qual macarrão escolher? Se você tem o hábito de comer macarrão à noite, o melhor realmente vai ser o integral, porque você vai mastigar muito mais e você vai comer um volume menor. Então, pela digestibilidade, é esse macarrão sempre molhos muito leves. Tá, à noite então? Para a noite, nada de molhos com creme de leite, nada de molhos brancos, nada de molhos rosês. Sempre um molho mais saudável mesmo, que pode ser de vegetais. Dá para fazer qualquer tipo de macarrão com abobrinha ralada, bem fininha, com berinjela. Fazer esses vegetais no azeite, né? Puxado só no azeite. E eles incorporam super bem, tanto a massas longas quanto a massas curtas. Olha que bacana. É uma preparação diferente e o que é melhor, como o macarrão é bem aceito por qualquer criança, você começa a colocar alimentos mais saudáveis e não tão comuns à alimentação infantil, naquela preparação e eles acabam experimentando e passa a ser parte do cardápio frequente. É verdade. E acaba facilitando também a vida dos pais. Sem dúvida. Porque é simples, é rápido, mas a quantidade, se a gente estabelecer aí, seriam de duas a três colheres? É individualizado, não. Duas a três colheres é pouco. É pouco? Pode ser mais? É, uma xícara de chá dele cozido. Tá, uma xícara de chá dele cozido. Então, ele assim, não. Uma xícara de chá dele cozido. Pós cozimento, colocar na xícara. É a parte funda do prato fundo. Tá. Só que o que é importante, quem tá comendo macarrão à noite, por exemplo, tem a tendência de comer na frente da TV ou na frente do computador, vendo os e-mails ou vendo a novela, né? Então, mastigue. Nessa semana, então, tá o negócio de novo com o último capítulo, né? Então, a dica é a seguinte, pare para fazer a sua alimentação. Preste atenção no alimento que você tá consumindo e mastigue muito bem. Você mastigando muito bem, seja ele integral ou não integral, você vai ter muito mais saciedade. Perfeito. O grande problema é o tempo de mastigação, que muitas vezes, como ele é macio, as pessoas dão duas mastigadas e engolem. Não pode. Aí vai dar dor de estômago, porque o estômago não tem como quebrar esse alimento lá dentro. Tem que mastigar e mastigar bem. Só para concluir, vou mandar um beijinho aqui, olha, para a Sara. Sara, um beijo para você. Ela escreveu, mito ou verdade? O macarrão por ser massa faz mal e engorda? É mito. Você já fechou aí. O Congresso Internacional de Macarrão, que foi feito aqui no Brasil, o último foi aqui há dois anos. Dois dias de estudo para determinar se o macarrão podia ser usado no combate à obesidade. E ele pode sim. Sim. Ser baixo índice glicêmico por estar carregando alimentos mais saudáveis. Mas ele é usado no combate à obesidade e não engorda se usado da maneira correta. Disse tudo! Vanda Eli Marquiori deu uma aula mais uma vez no nosso Você Bonita para entrar em contato com ela. 0 operadora 11 3024 2450. 3024 2450. E eu te agradeço mais uma vez pela presença e pela aula. A gente adora você. Estou muito feliz por você. Obrigada. Volta logo. Volta logo, por favor. Porque a gente adora suas explicações. Obrigada. Um beijo e até a próxima.